Olá, bom dia! Bem-vindos ao canal Cristal, Sol e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor e te desejo toda a felicidade do mundo. Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga e você seja imensamente feliz. Quero agradecer ao Márcio Benz por estar fazendo aí parceria com o meu canal todos os dias. Parabéns, Márcio. Obrigada por tudo e um super beijo. Márcio Benz, um canal que todo mundo ama, né? Um canal de orações, um canal de energias, um canal que vale a pena conhecer. E vocês sabem que eu só recomendo quando eu gosto, não é verdade? Então vamos lá, eu vou baixar a câmera. Ah, o pessoal me pediu outro dia pra mim compartilhar de novo o link daquele canal que postou a receita com chia pra seca barriga. Eu vou postá-lo de novo hoje na descrição, tá bom? Pra quem não pegou no outro vídeo, pode pegar agora, né? Super parabéns! Vamos lá? Eu vou... Vou baixar a câmera. Nós vamos energizar a nossa água. Hoje tem umas frutas vermelhas aqui na mesa. Um potinho pequenininho de fruta vermelha que eu trouxe especialmente pra essas ciganas, esses ciganos lindos, né? E depois, no fim da jornada, eu vou comê-las. Quando terminar o dia, eu vou saboreá-las. Ah, delícia! Vamos lá? Cristal, para de falar e vamos trabalhar. Obrigada! Eu amo vocês. Deus, gratidão pela luz que em mim reflete. Gratidão por eu passar a verdade somente a verdade. E gratidão pela clara evidência, pelas visões. Gratidão por todos os seres de luz que passam aqui no canal, que deixam um feedback, algo pra colaborar com esse canal. Obrigada, meu Deus, por tudo, por exatamente tudo. Gratidão ao povo cigano por eu poder fazer parte dessa linda egrégora de amor. Vamos ao nosso exercício do lei da atração e depois vamos deixar que a espiritualidade nos surpreenda com uma linda mensagem de amor. Você vai pensar na tua situação amorosa. Você pode escolher um, dois, ou três, ou todos os três, o que você, né? As tuas situações. Ok? Eu digo sim para o universo, eu digo sim para a beleza, eu digo sim para a abundância, eu digo sim para o amor. Eu digo sim para a minha realização em todos os níveis. Eu mereço, eu posso ter. Eu quero doar a mim mesma o melhor de mim. Viver e ser guiada pelo meu Deus interno, eu alcanço, respectivamente, tudo que está à minha volta e dentro de mim. Feliz com minha realização individual, eu posso ser o melhor instrumento de Deus e doar a todos o meu melhor. Eu abro mão dos meus problemas, eu abro mão das minhas queixas, eu abro mão dos meus nãos. Eu digo sim para a abundância, para o amor, eu digo sim para a espiritualidade. Eu digo sim para a fartura, eu digo sim ao sucesso. Cigana do ouro, amada cigana, tu que foste incumbida por Deus a espalhar pela mãe Gaia a energia da prosperidade. Tu que com a mobilidade do elemento ar espalha os quatro ventos a luz dourada da riqueza. Tu que com graciosos rodopios nos agracias com o melodioso tintilhar das moedas de ouro ciganas. Tu que com teu sensual bailado movimenta a vida financeira e material dos teus afilhados. Tu que com o vento dos teus leques manda embora todos os pensamentos, ações, carmas e crenças errôneas que nos impedem de prosperar. Tu, minha cigana do ouro, que com tua bondade e amor ao próximo é a salvação e esperança de muitos. É a ti que eu peço auxílio nesse momento e em todos os dias da minha existência terrena. Tome minha vida financeira em tuas mãos, madrinha. Elimine minhas dívidas e minhas dúvidas. Dá-me a bênção de desfrutar de tua presença de luz. Me tome como uma amada afilhada que precisa do teu auxílio e tutela. Visite a minha casa essa noite. Inunda-me com tua poderosa energia radiante e que a cada cômodo, por onde passar, seja harmonizado pela poderosa força e poder. Que toda a energia negativa de pobreza seja transmutada na energia do ouro e da riqueza. Visite também a minha enquanto eu repouso e enquanto não possuo as limitações causadas pela resistência e pelas falsas crenças enraizadas em minha mente encarnada. Inunda-me com tua energia e amor, minha madrinha. E com os seus fluidos, harmonize essa água que vire um remédio que me traga cura física, mental e emocional. Me auxiliando dia a dia a me livrar de todas as minhas limitações e negatividades. Para assim vibrar riqueza e poder. Eu tenho fé e sei que com a bênção de Deus e a tua preciosa ajuda, eu estou realizando verdadeiros milagres em minha vida. A partir de agora, pois eu sou o dinheiro que eu preciso, eu sou a abundância divina, eu sou a riqueza absoluta. Mas acima de tudo, eu sou um filho amado e um Deus generoso, rico e abundante. E uma protegida querida da poderosa cigano do ouro. Ops, tchau! Vou baixar um pouco mais a câmera. Deque 1, a esmeralda. Deque 2, cigano do ouro. Deque 3, cigano do ouro. Vamos ver. Eu quero que vocês pensem muito na situação amorosa de vocês. Pode ser com relação a alguém ou o momento. Você pode escolher um deck e outro para tirar dúvidas, né? Para complemento. Ou você pode escolher ouvir os três. A Cátia, para você, tudo aquilo que cabe no teu coração, no teu momento, tá? Vamos lá? Eu vou também pegar a energia dessa pessoa para com vocês. Não é necessário em cima. Cristal. Cristal. Vamos pegar a mensagem de amor, dos oráculos do amor no final, tá? Então, vamos pegar a mensagem de amor. Deque 3, 2, e nós vamos ao deck número 1. A pedra bordou a torre. Uau! O que aconteceu? Conta para mim. As vezes, essa torre, existe diferença de torres, vocês já devem ter percebido, né? Essa torre, ela mostra um rompimento, uma quebra, né? As vezes, nós vivemos um momento, torre, com relação a uma situação e vem uma nova situação. Eu sinto aqui que vocês, a grande maioria, passou por uma grande transformação. Estão brigados, estão afastados ou estão afim, simplesmente, de dar um checkmate num relacionamento, tá? Vocês viram que hoje eu coloquei dois copos d'água, um para mim e um para o meu filho, né? Depois do vídeo, ele vem aqui pegar a agrinha dele, vai tomar, precisa, né? As vezes, eu coloco o litrão, né? Dois litros d'água, pego a garrafa, dois litros d'água, que é um supermercado perto, né? E coloco, mas pode pôr uma jarra d'água, você pode ir tomando o dia todo, porque essa água tá benzida, ela se transforma num remédio de cura, tá? A lua, os pássaros, os trevos, o urso, desculpa, o caixão, a cigana, a montanha, deixa eu achar um pouco mais, a montanha, a cobra, a torre, duas torres diferentes, duas mensagens diferentes, tá? Numa mesma tiragem, aqui me mostra essa torre quebrada, existe uma dificuldade entre vocês, algo precisa mudar, alguém aqui precisa tomar uma atitude e realmente mudar, mudar essa situação, precisa ser transformada, tá? Você pode derrubar uma torre e reconstruir, ao lado da mesma pessoa, com os mesmos tijolos, você até pode reconstruir uma casa, mas precisa ser muito bem estruturado, tá? É mais ou menos isso a situação desse relacionamento. A lua mostra a saudade. Se vocês estão afastados, houve esse rompimento já, eu noto que tanto você quanto essa pessoa sente uma saudade incrível uma da outra. Aqui vem comunicação rápida, os trevos e os pássaros me mostram comunicação rápida, o urso mostra que vocês precisam deixar o orgulho, os ciúmes de lado, orgulho, ciúmes, insegurança, enfim, qualquer coisa que aqui ele não cai como central, então ele tá aqui, ele me sai mais como uma pessoa, é um imperador, é forte, mas uma pessoa mais ciumenta, mais teimosa, ou é de vocês que eu estou falando, ou da pessoa, tá? Que vocês trouxeram, a situação de vocês. Talvez você não tenha ninguém, então você saiba que talvez os teus relacionamentos acabam por insegurança, às vezes nós temos tanta insegurança dentro de nós, que nós não acreditamos em algo e nós mesmos acabamos cortando a situação, tá? Isso precisa mudar, precisa ter transformação, precisa reconstruir o teu eu interior, a tua autoconfiança, ou então esse relacionamento que quebrou, ou reconstruir a tua vida amorosa, algo precisa ser mudado. Eu vejo que, se você trouxe alguém específico, existe inclusive conexão de alma gêmea, e se aqui acabou por ciúmes, esse ciúmes foi infundado, porque essa pessoa, ela pode até, você deve, alguém aqui achou que foi traído, deve ter havido discussão, uma série de coisas, porém essa pessoa, ao teu sentimento, ela é fiel. Se você brigou, analise bem, você tem certeza, ah, eu vi ele conversando com fulana, ok, você viu conversando com fulana, ou com fulano, só conversando? Analise. Porque essa pessoa tem um carinho, algo muito forte com vocês. A cigana me mostra que tem um amor bonito, uma coisa, e aí me confirma, aqui, a maior barreira é a insegurança e os ciúmes, o urso com a montanha. O maior problema dessa situação é insegurança, ciúmes e teimosia de um dos lados, tá? Perdoe-me se eu estou sendo assim meio cruel, né? Mas, essa torre pode ser sim reconstruída. Basta estruturar bem a base dela, tá? Basta você confiar mais, ou a pessoa, ou você transmitir confiança pra pessoa. Ou, talvez, um dos dois aí, tirar essa teimosia de dentro de si. Quando a pessoa é muito teimosa, eu vou dar uma dica pra vocês. Massageie o ego dela, sem mostrar interesse nenhum de querer voltar. Apenas uma massagenzinha no ego vai fazer muito bem. Ela vai se sentir atentada. Porque eu vejo volta, eu vejo... A mensagem é, se você teve... Se você passou por essa tempestade, nos teus sentimentos, no teu momento sentimental, aqui pode ser... Olha só. Aqui diz que vai ter transformação, vai ter mudança. A cobra me mostra realmente a desconfiança, né? E os ciúmes, lado a lado aí, com o caixão, sei não, viu? Eu acho que aqui teve muitos ciúmes, insegurança, alguma coisa nesse sentido. Reveja isso, talvez. Ou então, se realmente houver a torre, não dá mais, e se essa pessoa realmente era um safado, uma safada, que aprontava todas, que te deixava na mão, aí solte, transforme em tudo, mude-se em tudo, porque no teu caminho tem um lindo amor aí, uma pessoa que vem aí com uma conexão de fidelidade, de amor, de carinho, de amizade muito forte, tá? Mas tem saudades, porque a pessoa sonha com vocês. O urso, olha aqui, olha aqui, realmente, tá? Isso precisa mudar, tem que ter transformação. Olha aqui o cachorro. Olha aqui o caixão. Gente, o que é isso? Eu nem vou precisar interpretar o Vladimir, porque é exatamente a mesma coisa. A transformação, acredita, depende da tua fé, da tua confiança, tá? E aí sim, você pode ser feliz. Muito bom. Então, aqui eu não vou nem interpretar a parte do Vladimir, porque essas cartas principais são todas as mesmas. O urso, o caixão, e o cachorro. Aí depois vem a cruz, dizendo que você realmente, que um dos dois aqui realmente precisa virar essa jogada, né? Porque a cruz é o quê? A morte, o renascimento, a certeza. Se for para reconstruir, que seja baseado na fé, né? E aqui, na fé, na esperança, na confiança. e aqui mostra, aí sim, você será feliz. Olha só. a pena solte. A pena solte. Solte. Olha o dois palavrão que é para mim dizer solte para vocês. Perdoar e esquecer o que aconteceu. A vida vale muito mais a pena e é muito curta para se fazer dela uma zoninha, tá? Então, se for para reconstruir, que seja na confiança. Ou então, simplesmente abra-se para o novo. Porque se não tiver confiança no relacionamento, não aposte. É a base de tudo, tá? Pode ter certeza disso. Quando eu falo ter confiança, não é no sentido só de que a outra pessoa vai te traer. É no sentido cama. Não. Se você não confia, por exemplo, eu vou usar um exemplo de uma pessoa aqui. Eu tive uma consulta aí essa semana. Ontem. Ontem, até ontem, não lembro. onde a pessoa ama a pessoa, a pessoa é maravilhosa, mas a minha consulenta estava preocupada com algo ilícito que essa pessoa talvez esteja metida aí. E aí eu terminei a consulta dela só com uma pergunta. Eu fiz a... Eu mostrei tudo o que as cartas diziam, mas eu deixei no ar uma pergunta para que ela analise bem e me dê um feedback do que ela decidiu. Você dormiria? Você tem filha? De um relacionamento. Você se envolve depois no outro, porque o primeiro não deu certo. E essa pessoa pode estar metida com pessoas perigosas. O teu amor? Top. Mas você arriscaria a vida da tua filha num relacionamento com alguém? Isso é só um exemplo. Então, é por aí. Quando eu falo de fé, certeza, confiança, é confiar. Não é só porque achou que a pessoa... Não. Essa menina, ela tem toda a certeza. E também as cartas mostram. O cara é louco por ela. Só que... Tem um só que... Então, sabe o que eu quero colocar aqui é deixar incógnita. Quando a gente confia, a gente confia. Né? A gente confia... Por exemplo, eu não me envolveria com alguém que mexe com coisa errada. Eu não me envolveria com alguém que pudesse pôr em risco a vida de alguém que eu amo. Enfim. Tá? Eu só coloquei isso como exemplo. Vale a pena? Então, a torre mostra muito isso. Vale a pena? Tem certeza? Se for... Sabe? Analise. E se for pra ser, construa com uma base sólida, onde a confiança tá carimbada dentro do solo e os tisolos em cima, que não possa ser abalada nunca. Ok? Eu falei desse exemplo dessa moça. porque ela me autorizou a usar como exemplo se fosse preciso num vídeo, tá? Não falei nome nem de onde é. A energia da lua. Essa pessoa tem... Ou você tá num momento de romantismo, um momento de amor, um momento onde você... Onde você passa, você atrai olhares. porque você tá num momento... Sabe quando... Existem momentos da vida da gente que a gente tem tanto o hormônio da lei da atração... Acho que é fenormônio... Fenormônio... Não lembro o nome do hormônio que é. Tem bastante médico aqui que me assiste. Pode corrigir, eu não me importo. Aquele hormônio que ele exala, exala. A gente pode não sentir cheiro nenhum. Mas ele tem um cheiro que o outro hormônio na outra pessoa também... Isso vai atrair. Sem que a pessoa perceba... É um cheiro que não aparece, que a gente não sente de verdade pela... Mas é algo que atrai. Né? Se eu falar cientificamente, estou falando desse hormônio da atração. e se eu falar espiritualmente, eu vou dizer... Né? Se eu falar espiritualmente, eu vou dizer... Você está com uma baita pombageira do teu lado. Uma baita cigana chamando a atenção. Alguma coisa que atrai olhares. Tenha certeza disso. A lua. A lua é romântica. A lua é... Ela fascina. Quando nós... Quando a lua está cheia, está grande, Quando nós olhamos para a lua, se você e eu sentarmos lado a lado, você vai ver... Algo. Eu vou ver algo totalmente diferente. Algo está no ar. A lua, ela é poderosa. Ela tem um mistério. E assim está você nesse momento. Tá? Você está atraindo muitos olhares. Tenha certeza disso. Então, vamos ver o que que vai... O que que a cigana do amor quer dizer para nós? sobre o teu momento amor. Você está sendo muito paquerada nesse momento. Talvez você... Ou paquerado. Talvez você não tenha percebido. Mas os olhares... Você desperta olhares. E isso talvez possa até causar um certo ciúminho lá no teu... No teu... No teu seu dezinho de luz, né? Mas eu não fiz nada, meu Deus do céu. Não fez? Fala para mim aquele rebolado, aquele jeitinho, sorriso malanda, piscadinha, que eu sei. O sorriso, enfim, né? a âncora, os livros e as nuvens. Meu Deus! Mas os lírios, a torre, a rap... Olha aqui, despertando olhares, eu não te sei. Ai, 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 ai. A chave, o buquê... Ai, vem decisão. Minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. Olha só, vocês, assim, estão num período, vocês não perceberam, vocês estão achando, vocês estão num momento que a vida sentimental de vocês está travada, está parada. Parece que está tudo parado, bloqueado, essa pandemia, também não consigo sair, não consigo fazer nada, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas olha só, sim, você está despertando olhares, você atrai para você tudo aquilo que você nem percebe. Você precisa se abrir e olhar à tua volta, você anda muito triste, sorria um pouco mais, o teu momento é, está te pedindo, seja mais alegre, demonstre mais um sorriso, até no telefone, não tem assim, alô, não, alô, tudo bom, eu sou a cristal do canal, cristal, só lua e estrelas, atende, por aí assim, não, alô, eu sou a cristal, você quer falar o quê? Não pode, né? Então, olha só, você está, a maioria das pessoas que escolheu esse deck está num momento retraído e não se deu conta ainda da bênção que está recebendo, vocês estão vivos, vocês estão vivos, agradeça simplesmente pelo fato de ter acordado, procure ser mais positivo, faça as orações da lei da atração, leia sobre a lei da atração, faça exercício, sabe? É muito importante, porque você tem, olha, a chave, o poder está dentro de você, tá? Olha só, você é um filho amado ou uma filha amada de um Deus generoso, então você tem toda a capacidade de mudar esse momento, se você está assim, você está atraindo tanta coisa bonita, tanta coisa boa, preste atenção no teu envolto, olha, feche-se um minuto dentro de você todos os dias para dizer, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão, gratidão, meu Deus, por exatamente tudo, 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 sabe? e analise, vá para frente do espelho, olhe como você é sensual, se a gente está falando de momento amor aqui, as coisas não estão tão escuras quanto parecem, abra-se, comunique-se com pessoas, se você está aí bloqueado por alguém, não deixe isso ser a tua dor, a tua tristeza, procure os teus contatos antigos, diga, oi, quanto tempo, como é que você está, bababá, vocês sabem, procure amigos, abra-se para o mundo, dê motivos para alguém sorrir, para que o mundo te sorria de volta, não deixe a tristeza, nunca, jamais, olha, a tristeza é o primeiro degrau da escada da depressão, não deixe se tomar conta por depressão, quando você está no primeiro degrau, que você acorda triste, hoje, acorda triste amanhã, acorda sem ânimo depois da manhã, acorda mais sem ânimo, três, dois, depois da manhã, pelo amor de Deus, você abre a janela, e grita bem alto, os vizinhos que se lasquem, grita bem alto para o mundo, que você é feliz, tá, você é feliz, aceite isso, tome essa decisão, não deixa nada, deixar você triste, não pode, solte esses nós, que estão te impedindo de ser feliz, você precisa desbloquear tudo o que está te bloqueando para a felicidade, você precisa, todos os dias, todos os dias, se abrir para o novo, eu vou ensinar aqui um exercício que eu uso em terapias com crianças que são muito fechadas, envergonhadas, tímidas, né, porque eu sou terapeuta também, o que você faz? Você pega um livro, um caderno, todo dia você vai desenhar algo bem alegre, um coração transbordando de amor, um buquê de flores, ou um pássaro zoando, nunca um pássaro, no mínimo dois, companhia, alegria, eu não sei se tinha pássaro, eu também não, mas eu faço um negocinho, assim, parece um avião, fica aí entre um helicóptero, avião, pássaro, mas é um negócio que voa, que simboliza, deslanchar para a felicidade, tá? Todo dia você desenha algo, pega um por um desses livros e encha, quando você chegar aqui, eu tenho certeza que muita coisa vai ter mudado, quando você chegar aqui, você vai estar dando um pulinho de felicidade, poste, acredite, então, se tem um momento, você está, você está atraindo olhares, você está atraindo tudo de bom, mas se você está fechada, não acontece, você precisa abrir esses livros, você soltar, vai lá desenhar passarinho, avião, helicóptero, tudo que você quiser, mas não pare a vida não, viu? vai voar. Aliança, a criança, a raposa, ó a raposa, ó, ó, o pessoal de olho em você, você que não está percebendo, tá? o navio, os sonhos, a lua, né? O homem e o urso. Aconteceu alguma coisa que te deixou muito triste com relação ao teu amor, tá? Ou então, você é uma pessoa bastante complicada, né? Adapta a tua situação. Você está atraindo olhares, você está com a energia do amor, isso é muito importante. A raposa mostra a atração de olhares, muita gente observa você, então dê uma oportunidade para ser visto de verdade. O navio mostra que vem mudanças aqui, tá? A criança e a aliança queira atrair para você, uma linda família, um lindo relacionamento. Talvez você tenha se afastado, acabado com o relacionamento, ou o teu amor já tenha um compromisso, nada disso importa. Você é o ponto principal, você é a questão X. E você tem uma coisa tão bonita em você que você desperta, talvez você seja uma pessoa exótica, talvez você seja uma pessoa, porque tem pessoa que não é linda, é exótica. Tem pessoa que é linda, tem pessoa que tem um jeito lindo de caminhar, um jeito lindo de jogar a mão, um jeito lindo algo. Valorize isso em você, tá? Porque você pode ser feliz e você vai ser feliz, ok? Op-tchá! Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. nossa, esse deck aqui parece que é a continuação, oh, faltou a cartinha aqui. Um milagre, na sua vida amorosa você está a ponto de mudar tudo, um grande milagre vai acontecer. em vôndor, um milagre, em vôndor, um milagre, tá? Então, até eu no início do vídeo de abertura foi falando aí da, né, de muita coisa, assim, que a gente tem que, a gente vai melhorar, a gente vai melhorar, eu tenho certeza, ninguém pode deixar a peteca cair, vamos pra frente. pra você que escolheu esse deck da três, da cigana do ouro, a energia do papa. Você está vivendo um momento energia do papa, é energia que pode se tratar de um momento onde talvez alguns sejam pedidos em casamento, outros estão envolvidos com uma situação onde a religiosidade, os bons costumes, a moral, hipocrisia às vezes, esteja presente. Nós vamos ver a energia exata através, quando nós fizermos a leitura aqui da cigana do ouro, ela vai mostrar aí as possibilidades do teu relacionamento, do teu momento emocional, do teu momento amor emocional, sentimental, vamos ver aqui. a árvore, os caminhos, a montanha, as nuvens, o homem, os ratos, o caixão, a carta da carta, a foice. olha, se essa carta tivesse caído ao contrário, teria um significado totalmente diferente que eu vou dizer, um corte definitivo. Ela caiu aqui, é uma transformação após um corte temporário, tá? Cavaleio. vocês estão aí apaixonados por alguém? Talvez, pela vida passada, talvez essa vida, né? Alguém, a árvore é um amor forte, um amor enraizado, um amor que mostra que realmente tem aí algo muito sólido, muito forte nesse sentimento, o enraizamento de sentimentos. Eu vejo que muitos aqui se envolveram com alguém que já tem alguém nos caminhos dele ou dela, o Papa. A moralidade, os costumes, a religiosidade, né? E isso está sendo a grande barreira para vocês ficarem juntos. Vocês muitas vezes ficam tristes, as nuvens me mostram isso, que vocês não sabem que atitude tomar. Os ratos mostram que vocês sentem muitas saudades e muita dor e muita falta do outro. a tristeza por não poderem e não saber que situação, onde seguir. Porque vocês sabem que se essa pessoa tem alguém, ela é uma pessoa que quer preservar esse relacionamento, né? E aí machuca vocês, porque vocês têm sentimentos. Só que, olha só as mudanças que estão a caminho. Se vocês estão afastados temporariamente, essa pessoa vem trazendo notícias, o cavaleiro vem dizendo que vem comunicação rápida, né? O caixão mostra a transmutação. Aqui, talvez, existem duas situações. Uma, essa pessoa encerrando uma situação definitiva na vida dela e aí esse corte definitivo acaba e a pessoa vem até vocês. A outra pode ser que vocês, que esse caixão significa o fim da comunicação. É mais para aqueles que não têm contato físico ainda, para aqueles que têm só contato online, onde havia só uma comunicação. Eu vejo que essa pessoa, em muitos casos, vai ter encerramento de ciclos nessa situação, tá? E aí, eu vejo que realmente algo vai ser cortado e vocês vão seguir caminho, tá? Mas, para quem tem um relacionamento físico, eu vejo a pessoa que vocês têm na vida de vocês encerrando uma situação qualquer, eu não sei o que que é, pode ser em alguns casos alguém que está para outros, pode ser uma distância, uma barreira qualquer, eu vejo essa pessoa resolvendo essa situação definitivamente para depois voltar aí para os caminhos de vocês, tá bom? Se você trouxe alguém, se você não tem ninguém, se você tem alguém que algum dia você já conheceu e essa pessoa foi embora, se afastou, vai ter aí mudança, né? Esse corte, é, se há algum tempo não tem notícia, isso termina e a pessoa procura. se você, é, seria isso, né? Se você, deixa eu ver o que mais eles me dizem aqui, não, é isso mesmo, basicamente. a estrela, os trevos, os encontros, os jardins, a foice se repete, a cobra, sim, é, realmente, o Vladimir disse que para a grande maioria trata-se realmente de um corte temporário, mas nesse momento muita saudade, muito desejo, muita paixão aí no ar, né? E essa pessoa resolvendo questões para vir ao encontro de vocês. Vocês estão orando, pedindo a Deus, a espiritualidade, a espiritualidade, as orações de vocês estão sendo atendidas. Essa pessoa ou alguém, se vocês não têm absolutamente ninguém, alguém, dessa forma que eu descrevi, vai estar vindo ao encontro de vocês através das orações e dos pedidos com fé. Espere, é, não force nada, deixe o universo seguir o seu próprio caminho e trazer o que, aquilo que tu merece. batem, espere. Então, espere a espiritualidade encaminhar as coisas, não atropele, tenha calma, tenha paciência, tudo no momento certo acontecerá, tá? A carta do Papa já diz, fé, esperança, né? Inclusive, naquelas situações onde parece impossível, Deus pode sempre resolver a nossa situação. Para Deus, nada é impossível, ok? Obtcha, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. 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 Gratidão.